Alô Salvador, alô Bahia meu amor, vem aí o programa mais esperado da TV online brasileira é o programa Se Liga Bahia, realização TV Minis Vídeo, o seu canal de TV Salvador de verdade E aqui está o nosso Moacir Lago, aguardando a sua vez, animado Moacir? Ah muito, a expectativa é grande, mas vai ficar bem belado, vou botar para balançar também igual o menino aí O repertório já está pronto, já está pronto, vou fazer aqui um quadrilhão E segure porque as meninas estão animadas E vai ficar mais ainda Esse é o Moacir Lago, um cantor eclético, ele navega por todos os ritmos E quando chega nesse período, ele se desliga de todos os ritmos E encara o que é mais gostoso da música popular brasileira, o forró Com certeza, a gente tem que passar para a galera para balançar E a TV Minis Vídeo está com gente colada, firme e forte Vamos fazer um som maravilhoso E com certeza a galera vai curtir bastante Tá bom Programa Liga Bahia TV Lídeo, vídeo Essa sim, é a TV Olha, temos dois anos sem curtir essa maravilha que é o forró E aqui começou mais cedo o Sérgio Al É o forró 13031 Aqui na Sociedade Kennedy E o nosso artista, Moacir Lago Já começou a festa E esse? A TV Minis Vídeo Merciro Da Saísa Seu jovem tá chegando MasOOM, você não vai distraxar Seu jovem, eu tomo Mas geben por seu sonho Seu jogado, seu tempo se E o cabelo sentindo o meu cheiro, é daquele jeito que ela tem O peito todo eu vi no peitão, sendo procurado, mas ela não vem E esse é o peito no mundo preto, entre o meu sujeito na voz e a brincar E esse é o peito, aumenta meu desejo, deixa a hora de tudo ir pra lá Por isso eu quero casar dela, ai, falar do meu amor só é pra lá Aqui esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar Por isso eu quero casar dela, ai, falar do meu amor só é pra lá A roca se querendo, não sei se vou me segurar Parei nessa coisa nova, ela é muito que você é meio louca Mas é tão alto e lutar, não sei se vou me segurar Deixa uma pessoa poder e a gente ficar vendendo e nunca se arranhar Falei, levei essa coisa boba É como assumir meu bem louco Mas é como agilidade Embora sim Eles me injuram, tem gente que faz a gente fazer naquela abertura E levam ao seu lado, estou aqui no programa Se liga na ilha, como é forte, é vivo da gente Índio Ligueira Vem com a gente E quando eu sinto de um bem E quando a rima é soaixão Mas amor, eu não tenho ninguém E é justamente com esse clima harmonioso, esse clima gostoso TV Lisvide está atenta aos grandes acontecimentos da nossa cidade E você, que é telespectador da TV Lisvide, agora temos um novo programa O programa Se Liga Bahia vem recheado de boas notícias Aqui você tem música, notícia e informação O programa Se Liga Bahia, TV Lisvide TV Lisvide, filmagens em geral A qualidade faz a diferença